Na minha família, eu sou o único filho homem. Eu tenho três irmãs e... Pra virar pescador como meu pai, crescer na vida e me tornar capitão significa muito pra ele e pro resto da família. Então eu tenho que trabalhar direito. Ô Jack, sobe aqui! Hoje é sexta, segunda-feira. Precisamos entregar em Dutch Harbor. Então, vamos ver quanto ainda está faltando. Precisamos pescar 18 mil caranguejos. Restando 72 horas para a primeira entrega de sua carreira, o capitão Jack Bunnell, ao lado do veterano Steve Harley-Davidson, corre para encher os tanques na borda leste dos campos de pesca de Baird. Eu estou nervoso, mas eu estou animado. Eu estou muito animado. Essa vai ser a minha primeira entrega. Eu quero voltar com o barco cheio. O primeiro covo está chegando. Vai, puxa pra cá! Cadê o nosso Baird, querido? Está subindo! Vai, sobe cheio. E aí, quantos tem? Essa fieira não começou bem. É. Não está nada bom. A gente tem uma cota para entregar. Não quero voltar com o barco vazio. Tem alguma coisa. Tem caranguejo nesse. Melhorou. Os covos estão subindo, cheios de lama. Olha onde os caranguejos estão se escondendo. Isso mostra que a gente está na região cego. 36 caranguejos nesse. Eu acho melhor a gente seguir essa linha da lama. A gente faz um zigue-zague em vez de lançar uma fieira reta. Os caranguejos estão na lama. Isso já deu pra ver. Vamos seguir a lama. Não está indo. Ih, não vai. Eu vou descer. Sistema hidráulico parou. Cadê a lanterna? Tenta ligar esse gerador. Não está virando. Não dá pra bombear água nos tanques. Isso não é bom. Você conseguiu ligar o gerador? Não. Não dá sinal? Os dois geradores não ligam. A gente está tentando, mas os motores não ligam. Desligou de repente. Faltou combustível. Não tem água nos filtros de combustível. Tem alguma coisa aterrada? Não. É, parece que o solenóide está desligando sozinho. Vocês têm fita isolante? Fita isolante. Oh, oh, oh. Pode ligar esse motor. Tá legal. Vai. Conecta esse motor no sistema hidráulico. É o barulho que eu queria ouvir. Tá funcionando agora? Os geradores estão funcionando normalmente. Tem um afogador que fica preso no gerador. Que desliga o motor. Quando você aciona o botão de emergência ou deixa o gerador em marcha lenta para desligar o motor, o afogador aciona e apaga o motor. E estava acionado. Quando eles tiraram o afogador, o motor ligou de novo. A única coisa que perdemos foi o desligamento de emergência? Só isso. Ele desativou o sistema. Então vamos pescar. É. Chama a tropa de volta para a batalha. A gente fica de olho no gerador. O importante é funcionar. A lama está bem aqui, bem no meio. É onde eu vou lançar. Pode ir, capitão. Vai em frente. Pode soltar. Lançando. A gente tem que arriscar. Eu lutei para chegar na casa do Leme. E ninguém vai conseguir me tirar daqui.